Oi gente, tudo bem? Fogão de Mãe traz uma receita de parmegiana de frango feita na frigideira, bem rápida e fácil de fazer. Sou Jaqueline e é um prazer tê-los aqui no Fogão de Mãe. Aqui eu tenho 1 kg de bife de frango. Eu estou temperando com pasta de alho, sal, pimenta do reino, bata os ovos e vá passando os bifes e depois passe na farinha de rosca. E você já sabe que no final desse vídeo tem um trecho da Palavra de Deus e tem agradecimentos. Agora é só fritar no fogo baixo e ele fica assim, bem dourado. Agora em uma panela, coloque um pouco de óleo, dure o alho, a cebola, o tempero da sua preferência e acrescente dois molhos de tomate de 300 gramas cada um. Mexa tudo e deixe ferver por dois minutos. E agora é só colocar o frango empanado, acrescente mussarela e se você gostar, acrescente orégano. Gente, olha que receita fácil de fazer! É só esperar o queijo derreter e já está pronta! Deixe aqui nos comentários o que você achou da receita, se inscreva no canal, deixe o seu like. Dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer. Tem um vídeo postado aqui no canal de parmegiana, feita no forno, eu vou deixar no final desse vídeo. E o nosso abraço é para Célia Silva, Adriele Miranda, do Café ao Jantar, Wilson Roberto, Marisa Silva. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima!